E aí e aí e aí e aí e aí e aí uma minissérie no canal. Sim, galerinha, estamos numa nova e minissérie deste mapa, galerinha. Eu e galerinha, se prepare que esse mapa vai ser muito legal e divertido de trazer para vocês, que basicamente se chama World of Money, que é o mundo do dinheiro. E este mapa tem uma parada muito da hora que vocês vão curtir. Então, eu espero que vocês gostem dessa minissérie. Vai ser uma minissérie com alguns episódios, mas vocês vão curtir de ver aqui, beleza? Então, espero que vocês gostem. E galerinha, eu já peço um favorzinho para vocês. Galerinha, sinceramente, eu peço um favor. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E sempre ativa o sininho das notificações para vocês poderem receber esse vídeo e outras séries que vão rodando por aí. Conto com o apoio com vocês. vocês aí, nessa minissérie nova que vamos ter hoje, beleza? Então, resumindo, o nome do mapa se chama World of Money, que é o mundo do dinheiro, galerinha. Ou seja, vamos... Tudo que a gente fizer aqui, ó, pode dar dinheiro. Nem quase tudo. Beleza? E o criador é o Wondolux. Wondolux. O criador é esse carinha aqui, ó. Ele fala assim, ó. Olá, amigo. Eu sou o criador estimado. Explicarei como funciona com o menu do jogo e essas tabelas que dizem dinheiro. Aí, isso é alcançar dinheiro. Obtenha os dinheiros conseguidos da base das experiências. Por exemplo, um zumbi a matar de experiências. Um zumbi a matar de experiências. Obtenha um pouco de dinheiro e com esses pontos, comprar todos os tipos de coisas. Além do mais quilômetros, para obter um obtê-los e ter alguns espanhóis. Beleza? Então, vocês viram, viram, galerinha? Ele é espanhol. Então, deu para entender um pouquinho o que ele diz. Esse é o criador, o Wondolux. Ele até tem um Twitter aqui, ó. O perfil do Twitter. Aqui, ó. Siga no Twitter. Para ficar de olho nos updates. Esse é o nick dele, galerinha. Quem quiser seguir ele no Twitter, pode seguir. Beleza? E a gente começa essa sala, mas vocês vão gostar. Ok? Então, sem relações... Vamos começar aqui, ó. Vamos clicar em iniciar. E se prepara, tá? E começou, galerinha. Você abre o dinheiro. Aqui, ó. Você arranja um dia. Para que... O dois se precisar. Esse vendedor aqui, ó. Esse village com vendedor. É o... Vendedor legendário. Esse village, galerinha. Ele dá... A loja. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Para vocês. Só você... Vire e olha aqui, ó. Olá. Eu sou o vendedor. Tenho uma tenda de um lugar secreto. Veio coisas impressionantes. E preciso justamente... Trocar em tendas. Também... Será algo. Porém... Ele explica algumas coisas que tem uma tenda secreta por aí, ó. Beleza? Aqui... Quando joga... Ele explica tudo, mas tá em espanhol. Mas, basicamente, galerinha. Como é que joga é o seguinte. A gente tá nesse mapa survival. E a gente começará uma série vanilona normal do survival, galerinha. Vocês vão conseguindo minérios, paradas, o tipo e tudo mais para você conseguir dinheiro. O dinheiro você consegue com os minérios, beleza? E aqui... Tem umas mensagens... Que mostram aqui, ó. Que onde estão. Que tem muita coisa a falar. E aqui as coordenadas. Sendo que as coordenadas estão erradas. Aqui, ó. Onde eles estão. E aqui, ó. Os logros. São as conquistas... Do mapa. Essas são as conquistas do mapa. Para vocês verem, galerinha. É muita conquista. Mas vai ser... Muito... Da hora de conseguir. É muita conquista. Beleza? E aqui não pause, galerinha. Aqui tem uma palavrinha escritinha. Que ele não é esse. Que ele. E aqui está as paradas, beleza? Aqui é a versão que eu uso. Que tá. Mas se vocês forem aqui, ó. Na tenda... Ainda... Oh! Oh, eu tô falando com meus inscritos. Morre. Morre, bicho. Mas quando vocês forem aqui na tenda, galerinha. Aí, ó. Aí vocês vão ter muita coisa. Tipo, aqui é uma música que eu gosto muito. Embora que as músicas do jogo não dê copyright. Aqui, ó, galerinha. Mas como vocês podem ver, ó. A gente consegue dinheiro só de conseguir esses minérios, ó. Como esmeralda. Ouro. Coração do mar. O totem. Carvão. Shulker. E tem vários corredores. Se é pico, underpull. Que é as que é tartaruga. Até minérios também. São itens valiosos. Mas você pode comprar usando o dinheiro pra comprar. Valid braises, sela. Tudo isso, galerinha. Terceira fila. E aqui, ó. São muitos minérios. Ela é de maçãs. Então, eu espero que vocês gostem. Aqui tem uma parada que ele fala que o prêmio custa 200 mil. Pra gente liberar, tem que ter 200 mil moedas. Tá falando isso. Então, vamos começar a nossa site quest. Início survival, sabe, é aquelas coisas. Então, vamos lá. Vamos pegar madeira. Faz uma craft table. Faz uma picareta. Faz uma espada. Pra ganhar proteção. E se for, é pegar pedra. Mano, o creeper é o camper. Oh, oh, seu camper. Ah, mano. Eu não acredito. Ah, comecei já bem. Aí, ó. Mais uma conquista. Nossa, sai. Mano, os creepers são campers. Olha, eu já vou avisando. Minha picareta. Olha lá. Nossa. Esse jogo é hardcore, galerinha. Mano, não dá tempo. Morre. Aqui, ó. Aparece. Aparece. Vai. Coloca a armadura. Vai. E a espada até aqui. Vai. Aí, o que acontece, galerinha? Quando anoitece. Já fica um aviso. O vendedor, ele some. Tem mais itens aqui, ó. Fica a minha espada. Esse mapa é hardcore, galerinha. Se você morrer, já era. Aí, ó. O vendedor sumiu do mapa. Ah, caiu. Ah, caiu. Ah, caiu. Caiu. Ah, menino, caiu. Uma ravina. Um antigo. Um antigo. Mientras, é muito zumbi. Nossa, não! Ai, não! Olha os Creepers, galerinha. Nossa. Nossa, eu tô com fome. Olha aqui, galerinha. Tem uma vila aqui. Do tropa. Não! Nossa. Ah, tem... Ah, eu vou pegar uma cama. Não, tô nem aí. Até, ufa! Desculpa, amigo. Mas é urgente. Preciso essa cama. Peguei... Peguei uma cama. E agora... Vamos lá. Aí. Ah, e como você vê, agora, quando aparece o verdinho, quer dizer que abriu lá a tenda que eu menino. Nossa. Tô fazendo um baita estraga aqui. Uhum. Mano, mais uma conquista. E aí, galerinha. É... Só matei uns mobs, galerinha. Porque eu tô precisando de comida. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Ó... e no momento eu consigo fazer trocas com esse aqui ó nesse local mas olha aqui ó meu nome tá abarrotado mas eu consigo trocar o colo por dinheiro ai aqui é de moda vem aqui galerinha olha aqui ó eu não consigo centrar nada aqui ó tá vendo de moda vem aqui ó ó o couro custa 25 e como vocês podem ver quanto mais eu faço as conquistas mais dinheiro eu ganho eu tô com 420 486 aí se eu vendo eu ganho 25 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora melhorou E agora eu vou esquentar essas carnes e tudo mais. Eu vou ter que fazer carvão vegetal, galerinha. Então, fazer um pequeno corte e já volto aí. Se liga em mim, galerinha, agora sim, mano. Pelo menos só o suficiente pra mim poder sustentar um pouquinho. Mas tá, vamos ver o ferro. Eu tenho dinheiro suficiente pra ter ferro, galerinha. Então, vocês viram? Agora eu tenho um escuro. Eu vou precisar pra fazer um balde e uma picareta. Dois, três. Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. Nossa. Nossa, meu Deus. Que isso. Mas pelo menos eu vou fazer um balde de prêmio, galerinha. O que eu vou achar? Passa uma picareta, mas não. Um balde é muito importante porque eu posso pegar água, galerinha. Sem dúvidas, beleza? Agora eu vou atrás de mais itens e já volto aí pra vocês. Essa rabina aqui, galerinha. Tem minérios pra cá. Precisa de minério e ferro. Muito minério. Então, os minérios vão ser importantes pra dar dinheiro, galerinha. Ó, os minérios. Todos eles vão ser dinheiro pra nós, belezinha? Vou ir atrás desses itens por aí. Mas esse, galerinha, tá aí, ó. Mais um episódio para vocês. Belezinha? E com essa armadura de shine. E com essa armadura. E com esse escudo, galerinha, que eu vou ficando por aqui. Sim, galerinha. Esse foi o início da nossa minissérie no canal. E galerinha, se vocês quiserem mais, comente. Quero mais. Quero mais esse episódio. Essa série vai ser minissérie, porque vai ser um mapa taikon, galerinha. Um taikon muito divertido que pede pra gente caçar. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Mas é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por companhão. Tamo juntos de sempre. E eu fui, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.